No passado dia 18 de Abril, comemoraram-se os 50 anos da primeira edição do livro Praça da Canção de Manoel Alegre. Gil Nadais, presidente da Câmara Municipal de Águeda, deu início à cerimónia que ocorreu na Biblioteca Municipal Manoel Alegre e contou com a presença do autor. A apresentação do livro ficou a cargo de Paulo Sucena, professor universitário e também natural de Águeda, José Carlos Vasconcelos, diretor do Jornal de Letras, e Paula Mourão, professora catedrática da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. De um ponto de vista marxista, Praça da Canção, como toda a obra de arte, lança raízes no tecido histórico, mas a sua atualidade e o seu sucesso ao longo de 50 anos se leva à beleza e à riqueza da língua literária de Manoel Alegre. E àquilo que Fernando de Oliveira, autor da primeira gramática da linguagem portuguesa, considerava no século XVI como a qualidade fundamental da linguagem, a clareza. E este é um claro livro. 50 anos depois, as palavras de Praça da Canção ainda não perderam a sua frescura. Quando desembarcarmos no rocio canção, vão dizer que a rua não é um rio, vão apresar o teu navio carregado de vento, carregado de pão. Dirão que trazes tempestade, dirão que vens de espada em riste, e que foi sangue, sangue o vinho que apadiste. Os 50 anos são uma vida. Este livro marcou não só uma geração, mas várias gerações. Foi um livro apreendido pela polícia e pela censura. Circulou em cópias manuscritas, datilografadas, através das canções que foram feitas a partir de seus poemas, em muitos recitais de poesia. Foi um livro que tocou muita gente e que, segundo, hoje aqui foi dito por outras pessoas, não por mim. É um livro que marcou a história literária, social, cívica e até política do país. A liberdade personificada ergue-se como um magma claro e escuro a que sempre se regressa, porque nos poemas está o repositório de toda uma vida. Ilustra-o, entre outros, como se faz um poema que é uma notabilíssima arte poética e súmula de todos os sentidos disseminados neste volume, se não na obra toda do autor. A comemoração dos 50 anos da Praça da Canção não ficou apenas pela apresentação da obra. Foi também preenchida com um breve momento musical, que teve a participação de Jorge Castro Madeira na voz, José Paulo à guitarra e Carlos Teixeira na viola. A atuação finalizou com A Trova do Vento que Passa, poema da autoria de Manoel Alegre. Com certeza, nada é mais tocante que ter uma sessão assim na sua terra, numa biblioteca com o seu nome. Eu penso que isso vale as homenagens de toda a parte do mundo, porque a nossa terra é, de facto, a nossa alma. Isto é, para mim, muito significativo e muito emotivo, porque eu estive muito tempo no exílio e a minha força esteve na fidelidade à raiz, na fidelidade à raiz, à terra, à raiz. A Portugal e à raiz primeira, que é a terra onde nós nascemos. Foi uma sessão que eu acho que demonstra bem o quanto Agda gosta deste poeta, Manoel Alegre, do patrono da nossa biblioteca, e que esta obra é, de facto, intemporal. Podemos perceber hoje que é uma obra atual e uma obra que tocou, de forma especial, os portugueses, mas os agdenses em particular. Entendemos que nestes 50 anos da Praça da Canção era importante trazê-lo cá e assinalar essa data. Foi isso que fizemos e de uma forma que entendemos que foi muito digna e muito marcante. Inclusive o que fizemos com a apresentação e colocação de um tótem que pode, utilizando as novas tecnologias, remete para a obra dele, para toda a sua obra, não só para os livros, mas também para a sua declamação de poemas e para outras imagens da vida dele, pensamos que estamos a prestar uma homenagem, uma homenagem de um enorme valor e de um enorme reconhecimento.